Com o nosso Balanço Geral, muita informação, muita notícia. Olha, o seu Carlos tem 87 anos e o seu Carlos tinha um sonho, que é construir o SIC. O que é o SIC? O SIC é um carro inspirado num carro de 1901. Depois de quatro anos, dentro de uma serralheria, ele conseguiu construir, o automóvel ficou pronto e eu fui lá para conversar com ele, para mostrar para você o SIC. Balança! Há pouco mais de um ano, eu vim aqui na casa do seu Carlos e aí vocês vão lembrar, porque a gente vai colocar algumas imagens aqui. Ele trabalhou há mais de 60 anos como mecânico e, quando se aposentou, resolveu colocar à prova todo o seu conhecimento e construir o carro. Quando eu vim aqui, o SIC estava quase pronto, mas ainda não estava montado. O seu Carlos terminou o carro e a gente veio na casa dele para bater um papo, para conversar e mostrar o SIC. Seu Carlos, como é que está o SIC? Está prontinho? Já pode rodar? Tudo pronto, sem nenhum problema aí e pode rodar. Só não pode sair na rua porque... Pode ainda. Ah, não, ainda não. Quando a gente veio, pouco mais de um ano, que eu vim aqui na oficina, seu filho estava trabalhando lá, a gente mostrou ele desmontado e a expectativa de que ele ficasse. Eu já vi o carro, eu já vi. E confesso para você que ele ficou mais bonito do que a foto que o senhor tinha mostrado à época. Ah, sim, sim. Melhorou um pouquinho, né? Melhorou? Melhorou. Melhorou um pouquinho. E quando o senhor terminou ele? Eu terminei em julho deste ano. Em julho deste ano? É. E o dia que o senhor terminou ele, o senhor falou assim, eu já tinha ligado o carro, né? Já tinha ligado. Certo. Aí quando o senhor ligou, o senhor engatou a marcha e colocou ele para frente e voltou. Como é que foi essa emoção? Um entusiado muito grande, né? Muito grande. Daquilo que eu lutei bastante tempo para ver a coisa realizada. E a família acompanhou, né? Ah, sim, perfeitamente. A família acompanhou. Sua esposa está aqui. Tudo bem com a senhora? Como vai? Muito obrigada. A senhora acompanhou todo esse movimento e também esperando que o carro ficasse pronto, né? Lógico, é lógico, né? Gostou? Maravilhoso, né? Lembrou daquela época? Porque ele é mais antigo, né? A senhora deu uma voltinha também, né? Deu uma voltinha, lógico. Coisa boa, né? É o orgulho para a gente, né? É, né? Os filhos todos felizes, os netos, bisnetos. Ah, virou um playground então, seu caso. Vem cá, vem cá, seu caso. Virou um playground da criançada dos netos? Perfeito, perfeito. Aí todos eles implorando para poder andar e querendo saber qual seria a próxima viagem que eles iam fazer. A próxima viagem no carro. Então a gente que está fazendo aqui um certo mistério, né? A gente mostrou desde o início, já estava quase pronto, mas ainda durou um ano e pouco, quase dois anos. Faltavam muitos detalhes ainda. Muitos detalhes. E o senhor foi minuciosamente, terminou o carro. Que eu vou dizer, está lindo. Será que a gente pode já ver? Perfeitamente. Podemos ver? Podemos? Então vamos lá. Santiago, vai lá. Vai na frente. O SIC está terminado. Olha como é lindo. E ele tem até um nome ali, né? SIC aqui, o emblema aqui. Esse aqui é o SIC, o emblema dele. Que eu também fiz. O senhor que fez aquele detalhe? Foi, foi. Porque não achava para comprar isso aí, né? Não tem para vender. Posso sentar? Pode. Posso? Dá licença. Estou aqui no SIC. Foi feito pelo senhor Carlos. E a gente vai tirar ele desse coberto aqui. Atenção, hein? Opa! Atenção. Tirar ele, né? É. Cuidado aí, hein? Cuidado aí, hein? Vai. Ó! Uhul! Olha o SIC! Uhul! O SIC em movimento! Ó! 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 Sensacional! O senhor Carlos, né? O senhor Carlos está piloto, viu? Está piloto, viu? Pronto. Pode desligar. Aqui, ó. Pode desligar. Ainda tem a seta aqui, ó. Tem a seta, rapaz. Funciona a frente e atrás também. Funciona tudo. Tudo, tudo, tudo. Os controles não são de última geração, mas são exatamente o que o carro precisa, né? Isso, é. De acordo com o ano dele. Com a época, né? Mas... Esse carro é de quando? Seria de quando? É uma réplica do... 1901. 1901. É. 117 anos, mais ou menos, de história, que a gente... Pode desligar ele, senhor? Senhor Carlos, vamos descer aqui? Esse é... Esse é o SIC. Pode mostrar, ó, senhor Tiago? Fica à vontade. Olha atrás. E tudo feito absolutamente à mão, com os detalhes aqui. Filho do senhor, que acompanhou também isso, que estava com a gente na última gravação. Você tá bom, cara? Tudo bem, graças a Deus. Você que acompanhou, como é que foi quando o SIC ficou pronto? É, foi uma euforia total, né? Anos e anos aí, nessa luta aí. Três anos e pouco, né, pai? Quase quatro anos, né? Quase quatro anos. É, a vontade é colocar na rua, mas tem a restrição, né? Tem a restrição, não pode colocar ainda. Ainda há uma conversa, mas mesmo assim ele tem que sofrer algumas adaptações. E ele foi feito aqui, né? Aqui. A gente pode mostrar um pouquinho? Só a oficina aqui, ele foi feito. Detalhe por detalhe. Sim. O SIC tá pronto. Pronto. E agora? Agora é só aguardar. Agora tem que pensar em alguma coisa que possa, né, ser utilizada aí, né, Marcos? Porque parar, o senhor não vai parar, já percebi. Não, não vou parar. Não vai parar. Até que encontre alguma coisa pra fazer. O senhor tá com quantos anos agora? 87. 87 anos, numa vitalidade, numa força de vontade, numa construção. Depois de 60 anos trabalhando como mecânico, mostrando aqui o seu conhecimento com o SIC. Inclusive tem a plaquinha, vem ver a plaquinha aqui, ó. Confeccionado, porque foi feito na serralheria, como a gente falou, confeccionado pela serralheria Irmãos Carvalho. Agora eu me senti realizado com toda essa obra pronta e aguardando alguma coisa que possa surgir em benefício, não minha, mas do carro. Mas do carro e também da sociedade. É, da sociedade. Que legal. poder apreciar uma obra antiga, não a minha obra. É um carro de 1901 e aí ele fez a réplica desse carro, usando os equipamentos que tem hoje em dia pra ficar o mais próximo possível. Senhor Carlos, eu queria agradecer o senhor por ter aberto mais uma vez a residência do senhor, a serralheria, viu? Pra poder mostrar aqui essa construção e dar os parabéns. dizer que é uma singela homenagem que a gente faz pra um construtor aqui na nossa região. E a gente tinha que no mínimo mostrar essa obra de arte que se transformou numa obra de arte, que é o SIC. Esse carrinho que é feito, foi feito com todo o carinho, com todo o cuidado, inclusive... Com as características dos carros de 1901, feito pelo seu Carlos, aqui numa serralheria em Santos, uma obra de arte. Seu Carlos, por favor, senhor, fique à vontade, já que não pode ir lá na rua, então por favor, senhor, fique à vontade pra dirigir aqui. Muito obrigado, viu? Parabéns, sucesso pro senhor. Por favor, seu Carlos. Vamos lá. O seu Carlos e a esposa mostrando o SIC, que é esse carro que ele construiu, demorou quatro anos pra chegar aqui. É o carro, a gente tava conversando aqui, o senhor Carlos, não pode colocar na rua, mas pode mostrar ele, quem sabe o Papai Noel chegando, que ele é todo vermelho, Papai Noel chegando aí em algum shopping da região, mas de repente, né, cria-se um novo negócio aí pro senhor e o senhor vai poder mostrar o SIC pra todo mundo. A gente já tá vendo aqui no Balanço Geral, mas quisermos nós que ele pudesse rodar as ruas aí, principalmente pras crianças, seus netos, a neta do seu Carlos adora, e essa é a serralheria onde ele foi feito aqui. Um grande abraço pra essa família, muito obrigado pela receptividade de vocês, sucesso cada vez mais, que o senhor continue construindo muitas obras de arte como o SIC, viu?